E aí galera do YouTube, aqui quem fala o Felipe, sejam mais um vídeo e dessa vez eu ensino a vocês como encurtar links e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. E esse site é o adfly, adf.ly, beleza, você vai ter esse site, ele vai ter esse logout, você vai colocar aquilo, opa, loguei não. Você vai clicar aqui, join now, ou inscreva-se, para se inscrever, como eu já tenho uma conta, vocês vão inscrever, colocar seu e-mail, vão entrar no seu e-mail, confirmar lá e vão entrar aqui na sua conta, ok? Eu vou entrar na minha, eu já volto. Pronto galera, eu voltei, você vai entrar, vai ter essa interface e tudo. E aqui embaixo, você vai descer, aqui os links você já vai ter encurtados e quantos que você ganhou. Ok, que é o total, que ligação excluídas e quantos você ganhou. É, aqui, onde que tá aqui, você vai colocar algum link. Eu vou pegar aqui o link no media form, mesmo. Vou colocar aqui, ó. E vai clicar em colher. Ele vai tirar esse link novo. Você clicar em copiar. Ele já vai ter copiado. E aqui, ó, você pode ver que ele vai ter atualizado. Olha, ele tá atualizou, olha. Você viu que ele tem aqui. Ok. Tá aqui, se quiser, você clica aqui no X, ok? Então, ó, você pode colocar aqui na nova aba, que ele vai funcionar. Vai ter aquela interface, esperar 5 segundos, blá 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 blá, tudo. Ok. Agora, quando você tirar o dinheiro, você vai clicar aqui em retirar. Deixa eu usar pra ir aqui. E aqui, se associar alguma conta. Você clica aqui em atualize conta. Você vai, pode ser papai, ou esse pioneer, que você vai associar a sua conta. E conforme você for ganhando, você vai recebendo lá. Óbvio, você precisa ter atingido pelo menos a meta de, ó. Você só vai receber se seus ganhos for 10 reais acima. Menos de 10 reais você não ganhará. Então, você precisa de bastante visualizações, bastante pessoas ir no seu link. Então, galera, é bem simples, tutorial, bem fácil. Eu recomendo muito. Então, ó, você pode ver aqui, ó. Ele vai ter essa interface. Vai esperar 5 segundos, segundos. Clica aqui em fechar propaganda. E ele vai levar lá pro link que você enderizou. Enderizou, não, desculpa aí. Que você encurtou. Então, obrigado por assistir vídeo e até o próximo. Falou!